Música Brilho intenso, cores fortes e o abstrato. Esses são os principais elementos das obras do artista plástico Nilton Franzoni. Natural de Piracicaba, interior de São Paulo, é formado em economia, mas trocou a lógica e a calculadora pela criatividade pelos pincéis. Na verdade eu comecei a fazer isso com a intenção de melhorar o visual da minha própria casa. Então o primeiro quadro que eu fiz foi para enfeitar a minha própria casa. E a partir daí eu fui desenvolvendo a técnica e até o estilo mesmo. Repare bem neste quadro. Olhando de longe a gente só consegue ver o verde, o azul e o vermelho. Mas quando chega bem pertinho descobre que são mídias reutilizadas. Isso mesmo. Sabe aqueles CDs velhos que vão parar no lixo? Pois é, aqui viram obra de arte. Além dos objetos diferentes, o artista também usa sobre as telas madeira, vidro e até cordão. Quando eu falo da técnica original é porque eu inventei de usar uma tinta com base metálica. Obviamente inventei para mim, deve ter gente por aí fazendo a mesma coisa. Como base e sobre essa tinta metálica, que é uma tinta reflexiva naturalmente, eu coloco um verniz vitral, que é uma tinta translúcida. Então a luz incide sobre o quadro, sobre a tinta metálica, reflete na tinta metálica e volta para a gente em forma de luz. Passando pelo colorido do verniz vitral. A ideia minha é sempre essa, é valorizar a luz e a cor. Ficou impressionado com as obras de arte? Então não perca a exposição Variedades no Espaço Cultural do STJ. Ela fica em cartaz até o dia 6 de junho. O local é aberto ao público das 9 da manhã às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Quem já visitou a exposição, aprovou. Ele trouxe uma luz e um olhar diferente nessas obras, porque já é a segunda vez que ele participa aqui conosco. E realmente esse colorido que ele está trazendo agora com as suas novas obras, tem cheiro ainda mais de brilho o ambiente. Nós estamos assim encantados.